Olá, meus amores! Como vocês estão? A Deil está bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um dia de aula. E esta semana vai ser bem legal. Nosso tema da semana é Formas Geométricas e as Cores. Nós vamos começar a nossa aulinha pela nossa oração. Juntas as nozinhas, junto com a teia e vamos lá. Obrigado, Papai do Céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos, dos meus coleguinhos, da minha xis também. Amém! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Agora levanta as mãos lá para o alto, respira, porque meu Deus é grande, muito grande. Ele nos vai para a esquerda, para a direita, para trás e a de antes. Por isso que eu sou feliz! Se é feliz, quero te ver batendo o pau. Se é feliz, quero te ver bater o pé. Se é feliz, quero te ver piscar nos olhos. Escolha! Se é feliz e quer, poder acreditar. Se é feliz, quero te ver a... Bater as mãos, bater os pés, piscar nos olhos, agargalhar. Vamos lá para mais um dia de aula. E eu quero ver quem está assistindo na aula. Olha só, eu vou procurar aqui dentro. O que será? Deixa eu ver quem está assistindo na aula. Júlio e Sofia, está assistindo na aula. E o Júlio e Sofia, está assistindo? Vamos lá! Antonina, Juan... Quero ver, vocês estão aí? Vamos dar todos os presentes, levantando a mãozinha. Sara, João Pedro, Heitor Santos... Estão aí? Ah, sei que você estão! Lá Beatriz, Maria Liz, Ana Sofia, João Míncolas, Maria Cecília Almeida, Cecília Brito, Júlia Mota, Cecília Melo, Elisa, Maria Eloísa Cabelô, Pedro Livaldo, Murilo, Guilherme Félix, Ed Miguel, José Vinícius, Ana Luísa, Ana Luísa, ainda tem mais aqui, olha só, Tiago Fernando, Giovanna, Lucas Sassoncelo, tem um lápis, quem salve? Quem está contando? Isabela, Davi Lucas, Mirela e Lise Vitória. Ah, muito bem, espero que todos vocês estejam assistindo minha aula. Olá, tudo bem com vocês? A Tia Márcia voltou para contar uma linda historinha para vocês. É hora da história, vamos cantar a musiquinha? Toque, 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 quem é? Pode entrar, é uma linda história que acabou de chegar, conte até três para a história começar. Um, dois, três! Era uma vez, no lindo mundo encantado das formas geométricas, quatro formas geométricas, que eram muito amigas. O quadrado, vamos colocar o nosso quadradinho aqui, tá? O retângulo, que é irmão do quadrado, o círculo, que é todo redondinho, vamos colocar o nosso círculo aqui, e o triângulo, que tem três pontinhas, tá? Vamos deixar o triângulo aqui. Um belo dia, no nosso mundo encantado das formas geométricas, as formas começaram a brigar, a disputar para saber quem era a mais bonita. Então, o círculo disse, eu, eu sou a forma mais bonita, eu sou todo redondinho e eu posso rolar por aí e ir muito longe. Já o retângulo disse, não, você não é a forma mais bonita, eu sim, eu posso ficar assim, eu posso ficar assim, eu sou muito lindo, eu sou a forma mais sutil. E o triângulo também discordou, ele disse, não, nada disso, eu sou a forma mais bonita, eu tenho três pontinhos aqui, três ladinhos, e eu sirvo para muita coisa, eu sou muito lindo. E por último, o quadrado também discordou e disse, não, não, eu sou perfeito, eu tenho quatro lados iguais, eu sou a forma mais perfeita. E começaram a brigar, começaram a discutir e ficou tudo muito triste, quando de repente, naquele mundo encantado surgiu... Nossa, o que é isso, amiguinho? Que forma é essa? Quem é esse? Sim, surgiu o coração. Ele não é uma forma, ele é o símbolo do amor. E veio para unir todas as nossas formas de novo, para que todas voltem a ser amiguinhas. Vamos colocar o nosso coraçãozinho aqui. E ele, o coração explicou para as fotos, vocês não podem brigar, amiguinhas, não podem brigar. Vocês são lindas, todas vocês, cada uma tem o seu formato, tem o seu valor. E se vocês não se unirem, nós não vamos poder formar outras coisas. Por exemplo, quando o quadradinho e o triângulo se juntam, eles formam uma casinha. Se o triângulo se juntar com o nosso retângulo, parece um foguetinho. Viu só que legal? E o retângulo também pode formar um microfone junto com um círculo. Não é? Que lindo! Então, amiguinhos, vocês têm que ficar todos juntinhos. Não podem brigar, amiguinhos. O coração juntou todas as formas de novo. E disse que era muito importante que eles ficassem amiguinhos. Porque todos nós somos diferentes e temos o nosso propósito. Temos a nossa função. E todas as figuras formadas pelas formas geométricas só serão possíveis se todos voltarem a ser amiga. E todas ficaram amiguinhas. E o coração, o símbolo do amor, veio de todas elas. A historinha de hoje acaba por aqui. E eu gostei muito, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei esse coração. E todas as formas também. Tchau! Até a próxima! E aí, gostaram da história da Pia Márcia? Hum, legal, não é? Falava de que é a história? Eu lembro que a história falava de todas as formas geométricas. Mas ela tem as diferenças, não é? Elas são iguais? Elas não são iguais. Olha só! O triângulo é igual ao círculo? Não, não são iguais. Olha só, presta atenção! O quadrado é igual ao triângulo? Não, eles são parecidos, mas eles não são iguais. Olha só! Eles têm um tamanho diferente, formato diferente. Isso quer dizer que nós não somos iguais. Eu sou igual a você? Você é igual ao seu irmãozinho? Não, mas a gente se ama. Então, da mesma forma, são as formas geométricas. Elas são diferentes, porém, elas se amam. Elas são amigas uma da outra. E isso faz com que o mundo fique melhor, mais a bom do coração, não é? E hoje, nós temos uma tarefinha bem legal para vocês, ó. Da Borboletinha. Quem lembra a música da Borboletinha? Quem lembra a música da Borboletinha?